No vídeo de hoje eu vou testar essa arminha aqui de espuleta com pólvora Pra quem não sabe, essa arminha dispara com essas espuletinhas aqui Eu não sei qual é o segredo que ela tem dentro Então vou tentar resolver botar o que? Pólvora dentro pra ver se ela vai conseguir estourar No nosso último vídeo eu botei aquelas pólvora de fósforo e não funcionou, né? Então hoje eu vou apelar com essas bombas caseiras, né? Parece que caseira Então hoje eu vou apelar ela Que é a espuleta original, né? Um pouquinho dessa pólvora, vou botar aqui no projétil Cadê o projétil dela? Aqui o projétil dela Vou botar ela aqui dentro Ah, ela... Vou botar aqui Ah, aqui é ela Ela é tão deliciosa a pólvora Vou botar ela Vou fazer ela tipo um maço de cigarro Se essa menina funcionar Ah, vou botar ela aqui do lado Vou ligar Ah, vou botar ela aqui do lado Ah, vou botar ela aqui do lado